Chamo-me o Bruno, estamos aqui a jogar Free Fire, se quiserem jogar comigo está no meu nome, se me deixarem um like e subscrever no canal e atuar o sininho são gays e lésbicas, se for homem é gay, se for lésbica, se for bem atrás de mim, é gay, 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 é gay. Por que? Isso é noob, isso é dizer noob, o que? O meu amigo é gay, é gay, é noob. Eu sou muito pro, estou em diamante 1. Era um amigo que está em bronze 1. Ela começou de novo porque era muito pro. Claro que sim, eu ia mostrar, é minha, é minha, tens aqui a outra, é a outra, é a outra, aqui, tem 10 boas. Onde? Onde estou? Ah, mas é minha, SCAR, agora. Está aqui embaixo. É, 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 no segundo. Já está SCAR? Está aqui embaixo, já matei-o. Está aqui outro gajo! Aqui outro! Prontos! Dá-me a secar! Está aqui outro gajo! Prontos! Dá-me a secar! Ficam-me aos que tem outros! Ui! Eu tenho aqui um gajo! Olha! Um gajo! Ele tem armas! Aqui! Aqui! Matei! Agora tenho! Fogo! Já mataste três gajos! Então não são novos! É minha! Boa! Tem três balas! Dá-me uma pistola! A minha está sem balas! Só tenho... Está aqui outro gajo! Fiquei com zero balas! Fiquei com zero balas! Como é que já mataste três gajos? Não sei! E o gajo matou-me! Rápido! Rápido! Quem? Um gajo! Ele tem-me a secar o outro que eu matei! Olha lá aqui! Mata! Morri! Morri! Foda-se! Snoop! Vamos fazer outra partida! Vamos fazer outra partida! Vamos fazer outra partida! Um gajo está correndo bem para mim! Para este gajo ao meu lado! O fulgo não correu nada! Eu fiz três quilos! Ele não fez nenhuma! Pois é! Eu estou a apanhar! É só muito próximo! Estas tinhas uma secar! Não tinha lá nenhuma secar! Estas tinhas uma secar! Estas tinhas uma secar! Estas tinhas! Estas tinhas! A ave tem já que uma forma com a mina! Só que a arma tinha três balas! Prontos! Está ma ô Ralf! Deixe-me só fazer uma coisa! De nada para mim! Não! Vamos lá! Começa aí! Só é esta partida! E já acaba! Desculpa! Mas tem que ser! E agora? Buh! Tinha de ativar! Assim acaba batiz! Um bocinho menor para não... Estão muito nervoso! Fila minha! Bruno! Estão muito nervoso! Fila minha! Bruno! Fila minha de Nikkei! Fila minha de Nikkei! Não, não sou! Não tenho que nem um gás bom! Estou com a segunda placa para descobrir os piores! Porque eu só tenho um... Eu nunca já estava da fraca! A mim não está! Estava a 102! Eu estou com o Nadimóveis! Também tenho internet! Ou é Wi-Fi? Não! Estava em Wi-Fi! Não! 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 Eu vou parar de seguir! Eu vou parar de seguir! Ah Bruno! Agora já fui! Como é que tu estás? E eu vou parar de seguir! O meu amigo chegou a seu internet! Diz que vai sair de jogo e vai voltar a entrar! Era. O meu amigo veio sair do jogo e veio voltar a entrar. Sai, tá bom? É, querias. Tu entres na partida, meu irmão. O meu amigo veio entrar na partida. O meu amigo já entrou na partida. O tempo está aproximado de mim. Estás a 450 metros. Vou atabajar o paraquedas. Aqui é para dar para ir mais lanches. Está sempre a burrar. Está mal. Já sai melhor. Bruno, tenta vir ter comido. Estou no mar. Ajuda, Bruno. Isto por o quê? Tem aqui gente. Eu estou sozinho. Estou na água. Vem a nadar. Tenho um gajo. Olha. Tenho um gajo. Estou a matá-los. Estou a matá-los. Vais-me ajudar. Temos que irá. Temos que ir atrás do ar. Dá-me pelo menos a pistolinha. Vais-me ver? É... Coisa que é isso? Vamos vermos p'um bais. Dá-me a pistola. Vem pôr a terra. A primeira vez... ... 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 Só por ser uma arma grande Se a putolinha é minha, está bem? Já tens uma Só preciso Tem aqui uma arma Está bem Já ponhei uma arma Eu também Tem ali um tuc-tuc Não, não posso por aí Puxa uma coisa aqui na lá Acho que é um capacete É um capacete E mira dois Eu gosto lá de tuc-tuc Não gosto só para ir a uma casa, está bem? Porque são os membros da carrinha É aqui uma casa É aqui para que eu não apostava rápido É, rato Ah, já sei Aqui uma arma, vou? Oh, vou ver esta casa Não tenho nada de jeito Vou ver esta casa no tuc-tuc Se eu conseguir subir Que merda Foda-se queijo Estou a tratar Onde estão? Eu tenho inteligência Para aqui em cima Vou para o ataque Eu não tenho medo Vai para a guerra Estou aqui, Manoel Tem um capacete É, dizes para estar em silêncio Mete uma bomba Está aqui o gajo Matei um Eu matei um Eu matei um Eu matei um Está ali em cima o outro Vai lá matar Põe junto Ajuda-me Está bem Está bem Eu estou aqui Como são dois Então Vais-me com esse apoio Calma, eu vou por trás Os gajos são novos Está aqui a ver Cuidado, Bluff Os gajos são novos Eu sei, eu sei Matei três nesta partida Eu matei só um Como é que é o carro? Mano, o carro Por que se queres Estão gostando Não apanha-te a capa Em vez nesta Não, é só vou Pois é Eu apanha-te a capa Não, é Que camada Estão gostando Onde está o gajo? Está aqui Vou matá-la Oh, Bruno, sou a comate Eu estou-me a matá-lo Mas eu é que esperei o tiro Que lhe deu a morte Já mataste? Já matei Era quatro Pois é Então roubaste-me aquilo Não consigo ver nada A matá-la Já matei Ah, pois é por causa da outra vista Maltinho é este Estamos a jogar muito bem Isso é Vamos fazer uma segunda Está bem Eu acho que podemos fazer um É aqui que estou muito tempo de jogar Eu acho que podemos fazer um boia Porque Os gajos são nus Vou avisar que estamos aqui Os gajos Vou avisar por uma chama drop Não metas aqui Aqui tem muita gente Precisava de cura Eu tenho oito Tens curas? Oito curas? Sim Vou usar-me e quatro Então Conseguis apanhar oito curas Então Suba o gajo Dê-me uma cura Como é que está a coisa aqui? Está aqui A cura Sim É meu E aí a cura Tem grossa? Não Estás a esguzar Ele está a cair Não Yes Não Não tem nada de jeito Posso ver? Outro Desculpa Pegaste a arma Não tenho a arma Vai de cima Tem aqui muitos Ajuda Vai para a frente Eu os matei Eu sou nubes Vou matar com a granada Matei um gajo Está bem Está-me a matar com a granada Matei um gajo com a granada Aguajei não Foi já está há 14 minutos Já matei Já matei três pessoas Cinco Também são mais dois Bora Matei um gajo Falaras outro Olha onde é que está Está aqui a minha vez Para ajuda-me Ajuda-me a curar Espera Vais morrer Cura-me Cura-me Cuidado uma bomba Boa Estou a ganhar a vida Morri Estou a ganhar a vida Acabou o vídeo Acabou o vídeo O gajo é de novo Emri Fui Tchau Tchau